Música Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo de cabelo E hoje eu vim falar da máscara que eu já tava pra fazer resenha há muito tempo Só que eu pensei, eu vou fazer rápido Antes que acabe, eu já tenho ela faz tempo Já mostrei pra vocês Que é a Inuar Dr. H, hidratação Provavelmente onde é verde vai aparecer outra cor Porque eu estou usando efeito chroma key pra editar os vídeos Mas essa máscara aqui, ela é da Inuar Dr. E eles fizeram três tipos de máscara pro cronograma capilar Eles fizeram H de hidratação N de nutrição E R de reconstrução E tem o shampoo também Se eu não me engano Você consegue encontrar no Mercado Livre Eu já encontrei um pacote Dos três cremes Mais o shampoo por R$98 Então assim, super barato Super compensa, eu vou falar pra vocês tudo sobre ela Vou mostrar o passo a passo Antes e depois vocês já devem ter visto Mas eu vou falar um pouquinho sobre ela Então vamos lá Bom, aqui ela diz que é máscara de hidratação Pra todos os tipos de cabelo Ela tem pantenol, vitamina B5, vitamina E, ácido pantotênico Aloe vera, que é a babosa Semidilino, que é muito bom E aqui diz que é sem silicones insolúveis de água Petrolatos, DEA e aldeídos Então é sem petrolatos e sem silicones Então super top ela Gente, se vocês olharem aí no vídeo A máscara, ela é super consistente Super consistente Ela não é nem um pouquinho mais ou menos Não, ela é bem grossa mesmo Bem grossa mesmo Ela não cai do pote se você virar Ela é branquinha Ela tem um cheiro maravilhoso Eu sou obrigada a cheirar aqui Ai, pena Pena que eu não consigo transmitir o cheiro pra vocês Porque se você cheirar, se vocês viram Que maravilhosa que ela é Ela sozinha custa em média de R$35, mais ou menos Mas eu acho que vale muito a pena comprar as três máscaras E o shampoo Que daí você acaba fazendo o cronograma capilar Que ajuda muito e reestrutura o cabelo totalmente Pra quem não sabe, ela tem aloe vera O que o aloe vera faz? Ele tem a ação emoliente Que deixa o cabelo bem emoliente Ele tem a ação tonificante Suavizante Refrescante E hidratante Então aloe vera é tudo de bom É babosa É tudo de bom Desde os tempos antigos É tudo de bom O ácido pantotênico Ele possui a ação hidratante E o make touch super rápida Então ele ajuda a hidratar Ele já ajuda a nutrir também Mas bem rapidinho Você passa, você já sente diferença Na primeira aplicação Então é ótimo E o semidilino Tem a ação hidratante Que restaura a fibra capilar E ele ajuda a melhorar a vitalidade E o crescimento do cabelo A máscara Dr. Hidratação Ela ajuda a repor a água do cabelo Então é realmente isso que uma máscara tem que fazer A parte da hidratação A máscara tem que repor a água do cabelo Então que é perdida com o tempo Então essa máscara foi feita pra isso E ela é ideal e perfeita Perfeita mesmo Não tem petrolato Não tem essas coisas todas Que detonam o cabelo Então ela é maravilhosa Ela foi feita especialmente Para o cronograma capilar E realmente pra reestruturar A fibra do cabelo Essa máscara não deixa o cabelo muito oleoso Até porque a função dela maior É hidratar É repor a água do cabelo E não deixar oleoso Então ela é umectante sim Só que ela repõe mais a água do cabelo Do que ela deixa oleoso Bom gente, segundo informações A Inoar fez vários testes Até chegar no mercado O hidratante Ela fez vários testes Mas nunca em animais Segundo eles Então é isso É mais isso que a marca propõe Deixa o cabelo muito emoliente Com certeza Super hidratado Eu já fiz cronograma usando essa máscara Tanto que tá quase acabando E eu falei Não, eu tenho que fazer logo o vídeo Para as meninas Até porque é uma máscara mais acessível Então ajuda muito aí no bolso da gente Ajuda bastante a economizar dinheiro E iria ter um cabelo bem bonito Bem saudável E reestruturado Com certeza Então vamos para o passo a passo Bom, no passo a passo Você vai primeiro lavar o seu cabelo Como shampoo normal De costume Quantas vezes você quiser Uma ou duas vezes Conforme a oleosidade do seu cabelo Eu usei o Seda Recarga Que ele é de chá verde Eu vou deixar a fotinho aqui Para vocês Eu usei ele Lavei uma vez só E secar com a talha Normalmente aplicar o creme Deixar de 5 a 10 minutos Não mais o que a marca indica De 5 a 10 minutos Depois de enxaguar Passar o condicionador Se você preferir ou não Mas eu prefiro Passar o condicionador sempre Para selar as cutículas E tudo mais Então eu passei o condicionador Aí depois Seguei com a toalha Sequei com o secador Só, gente Só mesmo E dei uma escovidinha Rapidinha De leve Assim Então É... Nota para ele Tipo De 1 a 10 9 9 Maravilhoso Assim 9 para não... Que eu... Eu estou ainda analisando Mas eu já usei bastante Assim Eu gosto muito dessa linha Tá Deixa o cabelo super maleável Super brilhoso Super macio Sério É muito macio mesmo Super hidratado Que é o melhor Ele ajuda a repor a água Como eu já falei Mais de mil vezes Aqui nesse vídeo Mas é porque É a função dele mesmo Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês já usaram A linha de nutrição E reconstrução Vocês deixam aqui embaixo Para mim Ser boa Porque eu quero muito testar Eu estou muito Doida para testar Mas por enquanto Eu vou usar Alguns que eu tenho aqui Ainda para fazer resenha Que eu tenho muito creme bom Muito creme barato Para indicar vários cremes Para vocês Para os cronogramas E tudo mais Então é isso Mas eu quero muito testar mesmo E espero que em breve Eu possa testar Mas é isso Não se esqueça De seguir o Instagram De curtir a fanpage Que agora a gente tem fanpage E se quiser adicionar lá no face Pode adicionar Eu vou deixar o face Aqui também Então é isso Um super beijo Ah, não se esqueça De avaliar o vídeo Tá bom? Porque é muito importante Para mim E é isso Até o próximo vídeo Tchau